Fala aí, galera monstra! Tudo tranquilo? Zine, estamos aqui com vocês com mais um videozinho aí de BF4. Tamo junto aí com o Master Nuca. Oi. E... Vamos ver o que dá essa desgraceira aqui. Vamos morrer pra caralho. Demais. Aquele jeito de fazer uns videozinhos de fim de semana aí, né? Pra dar uma movimentada no canal no fim de semana, porque sempre tá meio fechadinho. Ai, caralho. Cai aqui. E... Vamos tentar a sorte aqui, né? Hoje é sexta-feira. Então... Vamos ver. Sexta-feira, quase 13. Mas tem uns caras aqui. Cadê? 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 Morreu, velho. Não, tô vivo aqui ainda. Tô vivão, mano. Tô vivão. Tem um cara por aqui, mas não consigo achar o Zé Ruela. Ah, deve tá lá em cima. Provavelmente tá em cima do prédio. Do prédio, é. Já morreu. Faleceu. Ai, 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 ai. Puta merda. O cara me matou no ar ali. Ah, não. Morri de suicídio. Eu pulei. Porra, mas eu não sabia que eu ia morrer daquela altura da escada rolante ali. Porra, que mentira, rapaz. Esse servidor aqui, ele tem dano hardcore. Ah, é? Pode ser isso. Ah, é. Bom, a gente ia tomar também uns tirambaços aqui. É bom que você não... É mais real o dano, essas coisas. É, isso é verdade. Pequeno negócio de ficar tomando... Descarregar o pente no... No cara aí... E não morrer. E o cara te dar dois tiros de pistola na... Já te mata, aí não dá muito certo, não. Sacanagem. E vai dar um em cima desse prédio, sim. É, eu tava vendo também. Vamos curar... Vamos pegar a D aqui, ó. Tem um helicóptero na área, hein. O melhor é mais pra jogar nesse servidor aqui é DMR e Sniper. Aham. Tem poucos tiros pra matar. Ai, caralho, que susto. Você quer um inimigo. Tem um tank lá. Você tá jogando de Sniper? Aham? Tá jogando de Sniper? Acertou. Tem um... O cara é de um dronezinho lá. É, tem um... Não dá pra me acertar, não. Com o Miracobra também. Tem um cara em cima aqui. O cara deve tá lá em cima, hein. Peraí, peraí. Sobe na outra coisa, não. Eu já sei. Tem um tank inimigo a oeste pra sua localização. Vai subir? Vai. Vai ter cara, hein. Sim. Vai abrir aqui, ó. Peraí, não entra. Eu vou atacar a C4. Aí você me foge. Vai. Já saí, já saí. Susto, mano. Porra. Não tem ninguém em cima, não. Não tem. Cara tá aqui embaixo. Cara tá aqui embaixo. Cadê o cara? Tá aí? Não. Ah, véi. Ah, ele tá em cima. Que veadão. Ah, achei. Eu ouvi o cara jogando uma bazucada. Tá lá em cima. Deve ter caído de paraquedas ali. É, com certeza. Já seria onde eu tava. Você mata ele. Ih, mas eu tô aqui embaixo. Tô vivo ainda. Inacreditavelmente tô vivo ainda. E ainda? Vamos ver. Vamos ver se eu vou dar sorte aqui de sair. Tá, ele tá em cima. Não, aí você vai quiser sair de boa. O cara tá em cima daí, ó. Em cima... Vai do elevador? É. Tá eu olhando pro lado errado aqui. Tava esperando abrir o... Vai, tá ali em cima ali, ó. Então você já pulou. Tava em cima. Tava olhando pro outro lado da porta. Tô vendo que o bagulho não chega, mano. Falei, carai. Ai. Ai, 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 ai. Olha o tanque ali embaixo. É, eu vi esse viadão aí. Carai. Cadê, 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 cadê? Ai, ele ali. Olha aqui, ó. Chegou uns caras aí, ó. Amigo. Amiguinho, amiguinho. Ai, ai, amiguinho. A bandeira tá droppando. Hã? A bandeira tá droppando. Ai, ai, morri. Ah. Tá outro tanque. Tem um carinha ali, tá embaixo de nós aí, ó. Tá, tá mirando em cima. Ah, era. Peraí, eu ia pegar o DMR. Vai lá, cambada. Pula lá. Tem um tanque ali. Os caras tão... Tão na loucura, cara. Oi. Tem um tanque dos caras lá embaixo. Os caras pulando de paraquedas, mano. Tem. Nossa, morreu um ali, ó. Deve ter um tanque do lado direito na rua ali. Ah, velho. Eu caí na frente do cara. Ele tá bem embaixo. Ele tá atrás de um balcãozinho, velho. Tá camperando. Hã? Camperando aí, viadão. Ele tá... Tá ali embaixo, ó. Vou pegar ele. Ai, ai. Nossa, que tem um bocadinho. Vou ver. What the fuck? Chegou um cara no elevador, mano. Ah, velho. Eu sou muito cagado. Tô aqui do meu lado. Na moral. Puta merda. Os caras tão tomando... Todos os bandeiras, velho. Vou nascer aqui em você. Tem um cara em cima do prédio ali, ó. Aê, mataram. Morreu. Show. Show. Uau. Você cai num time que não ajuda muito, cara. Não usa os tanques e tal. Viadão, pulou do helicóptero. Não pulou, não. Ai, tô pegando um tiro. Tô pegando um tiro. Tô pegando um tiro. Da onde? Do helicóptero. Caralho, o cara me atropelou com o helicóptero. Olha que eu percebi, eu tentei até acertar o piloto, mas não deu. Tinha dois no helicóptero, aí não dá muito certo. Helicóptero? Helicóptero. Tem um tanque aqui, deixa eu tentar pegar ele. Tem C4 aí? Hã? Tem C4? Eu tenho C4. Puta, tem um barcão ali. Olha, pega esse barco. Vou lá pegar esse barco. Nossa, caiu um... Tá destruído ele. Um helicóptero. Aê, caralho, tô no tanque. O tanque aí? Tô num tanque muito louco. Vou tentar pegar esse fralho. Fala que não dá pra ver nada. É uma fumaceira, mano. Ah, tem outro. Puta, merda. O cara usa o canhão do... O canhão do tanque bem na hora que pousa um cara de paraquedas na minha frente. Não dá pra ver nada, né, irmão? Tô no... Ah, pelo amor de Deus. O cara que tá pilotando esse tanque aqui é horrível, mano. Tô no barco, hein? O cara é péssimo, velho. Tô no barco. Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara não sabe pilotar isso aqui, não, velho. Pelo amor de Deus, eu sou zicado, cara. Aí eu pego um cara dirigindo um tanque que... Dirige que nem minha mãe no trânsito, velho. Aí não dá, velho. Aí o cara... É pedir pra... Somos dois, então, zicado. Porra, mano. Ih, caraca, meu alí. O meu canhão não vira pro outro lado. Opa. Tem cara aqui. Perdemos a chave ali, ó. Opa, mandei um pro saco. Ai, filha da mãe. Pula, pula, pula. Ai, pula. Ai, carai. Pulei pra pular. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ai, carai. Só por pouco tempo também. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, tô tomando tiro. Não sei da onde. Fala, amigão, fala, amigão. Porra, o cara jogou granadeira, mano. Apelou mesmo. Matei. Ah, você tá de... De... Médico? Não, eu tô de assalto. Ai, caralho. Tem um cara aqui, ó. Perto de mim. Ai, caralho. Pronto. Foi. Ah, eu não consigo pular aqui, mano. Morreu? Não, eu tô vivo. Pelo incrível que pareça, ainda eu tô vivo. Morre aí. Ai, tem um aqui. Puta, é um barco, mano. Ah, eu costumei. P.S. 1, granada. Tem um barco, tem um barco aqui. Aonde, aonde, aonde? Morre, filho. Morre, filho do... Boa. Eu só vou aqui atrás, né? Eu matei um cara... Ah, eu pensei que tinha matado um cara do nosso time, velho. Apareceu o bagulhinho azul pra reviver ele. Cadê um salvo? Pô, não... Tem ninguém... Você não tem bazuca aí, né? Não, eu tô aqui. Ah, até é morto. Põe, p.S. E tem que dar esse barco aqui, ó. O cara indo pra lá, tá? Valdir do SBB, ó. Ele ia pegar o engenheiro aqui? Nossa, cadê aquele... Cadê o helicóptero? Vou tentar fazer um... Uma cagada aqui. Cadê? Aqui... Pera aí que eu tô colando aí. Opa! Ai, caralho! Eu vou morrer aqui! Morri, porra! Ah, até agora já era pros caras. Mecânico, anti-tank. Colocar... O zileiro. Aí sim, quero só ver. Peguei anti-tank. Agora vamos ver se vai funcionar mesmo esse anti-tank aqui. Já tem um tanque aí na direita, já. É, eu vi o jadão ali, ó. O cara entrou bem na frente do meu bagulho, bem na arco atira, hein? Putz. Brincadeiro comigo. Ele tá de brinquedo, chute-me. Tá de brinquedo, chute-me. Tá de brinquedo, chute-me. Aí tem um tanque nosso que tá... Brincando na outra rua. Trai de você aí. Tá, errei. De vez do cara ajudar... Ele tá com um pouco lá, hein? Ah, se sacrifica, velho, pelos irmãos. Acho que tem um cara em cima do prédio, hein? Ah, velho. Do outro lado da rua. O cara desceu. Morreu. Ai, vai explodir. Quer ver? Valei. Qual que é a porta mesmo que abre o elevador? Ah, eu vou ter que ir na... A sorte. Nossa senhora. Tô meio, buss. Falando que tem um cara em cima do... Do outro prédio. Esse cara tá em cima do prédio. Sabe por que eu não tô de... Olha que mentira, velho. Tava fuzilando o cara do paraquedas, o outro que... Que me pegou. Sabe por que eu não tô de sniper ou do piadão? Os caras abusam. Ah, moleque. Destruí. Vou nascer aqui, tipo. Eu não sou muito... Eu não tenho muita sorte pra jogar de sniper. Calma aí. Espera aí. Tem tanque. Os caras não vão me esperar. Os caras nem olham no minimapa, velho. Os amigos. Tá. Me meio, voar. Aí, ó. Tem um tanque ali, velho. Ué, hoje tem o dano... Ah, não acredito. Olha lá. Eu falo, cara. Esses malucos que... Que tá dirigindo o tanque pro nosso time é... Barbeiro demais, cara. Já que é, mesmo. Os caras são ruim demais. Opa. Barco. Ó, tem um cara aqui, hein. O time deles. Jogou, barco. Estou tendo com o helicóptero inimigo ao sul da sua localização. Ai, caraca. Eu joguei... Porra, velho. Já apertei o botão errado e morri. Já apertei o botão errado e joguei kit médico no chão, cara. Ao invés de trocar pra pistola. Puta merda, viu? E aí, dá uma... Vai, avô. Deixa eu consertar o teu veículo. Ah, eu não acredito. Ah, não vou... Vou spawnar mais em... Em tanque e barco, não, velho. Esses caras, pelo amor de Deus, velho. Nossa, onde que eu spawni aqui? Era eu que tava no... No parque. Pelo amor de Deus, hein, mano. Fama dessa, não. Vem pra cá. Vem pra cá, porque aqui é... Cuidado. Aê, caralho. Levei dois. De vez em quando a gente faz umas cagadas aqui. Vai cair, velho? Vai cair? Caralho, que susto, mano. Vai ficar aí, velho. Eu atirando no cara, ele não mudou de posição, não. Isso, atira em mim, né, velho? Ih, não tô ganhando, hein? Tem cara na parte de cima, velho. Ih, mano. Deixei o maluco pra trás ali. Só lamento. Hum, filha da mãe, cargado. Ai. Ah, velho, eu tô errando o estúdio tudo. Tem um helicóptero aqui em cima, mano. Opa, ganhamos. Show de bola. Bom, galera, mas é isso. Mais um videozinho de BF4 pra vocês. Vamos ver se eu consigo trazer mais aí. Tentar fazer o fim de semana com mais vídeos aí, mas... Vamos ver, não prometo nada. Tudo na medida possível. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dá um tchau pra galera aí, Master. Valeu, guys. Até a próxima. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeu. belez. U még! Ué! 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 Ué!